Fala Dev, é muito bom ter você aqui, esse é mais um vídeo de React Native e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como utilizar duas coisas juntas, JSX com Markdown, isso mesmo, vou mostrar pra você como que você pode criar os conteúdos dentro da tua aplicação utilizando essas duas estratégias, JSX, que provavelmente você já conhece bem, e Markdown também, mas elas trabalhando juntas, sim, é possível, utilizando a especificação MDX, eu vou mostrar isso pra você nesse vídeo, tá? Eu sempre gosto, assim que possível, de trazer nesses vídeos aqui, outras alternativas, ferramentas, bibliotecas, além daquelas que a gente já usa no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai desenvolver uma aplicação, geralmente já tem ali um conjunto de bibliotecas e ferramentas que a gente acaba utilizando, mas eu também gosto de aproveitar aqui os vídeos pra também trazer essas outras alternativas e possibilidades. Então vamos lá, vem junto comigo aqui pra tela do meu computador, eu vou já compartilhar com você aqui, ó, direto a documentação dessa especificação, digamos assim, tá? Do MDX, que basicamente, olha só, é a junção do JSX com o Markdown, pra gente poder criar, então, os nossos conteúdos e poder, inclusive, utilizar componentes dentro dessa forma de escrever junto ali JSX com o Markdown. Beleza? Pra gente utilizar, então, o MDX, a gente vai usar essa biblioteca, RN-MDX na nossa aplicação, beleza? Então vamos lá, vamos começar criando o nosso projeto, claro. Eu vou criar um projeto com o Expo mesmo, tá? Eu vou criar um projeto aqui, vou chamar de RN-MDX, tudo junto, vou passar aqui a flag de template, pra eu, então, escolher aqui um projeto com o TypeScript, vou colocar aqui que sim, eu quero utilizar o Create Expo App, e vou selecionar aqui um projeto em branco com o TypeScript. Vamos esperar ele terminar de criar o projeto pra gente, enquanto isso, deixa eu já abrir também o emulador, que eu não estou com o emulador aberto, deixa eu abrir aqui o emulador do Android, enquanto isso também. Pronto. Posso já fechar aqui, a gente espera o emulador também abrir, enquanto também a nossa aplicação tá sendo criada. E assim que a nossa aplicação terminar de ser criada, a gente já pode fazer a instalação da biblioteca que a gente vai utilizar. Olha, ele já tá finalizando a instalação. Beleza, foi. Vou acessar aqui a pasta do RN-MDX, vou limpar o terminal, e a gente vai instalar, então, a biblioteca, a RN-MDX, que é a biblioteca que a gente vai utilizar, tá bom? Então vamos incluir ela aqui no nosso projeto, e a gente tem duas opções, tá? A gente pode escrever o MDX dentro direto do próprio, do nosso próprio código, digamos assim, tá vendo aqui ó, como uma string, ou a gente pode colocar ele em um arquivo separado, tá? Pra colocar em um arquivo separado, a gente precisa fazer a instalação do Babel Plugin Inlining Port. Então vou fazer a instalação dele também, pra eu te mostrar as duas opções, tá? Então ó, vou fazer a instalação agora com o NPM e também aqui do Babel Plugin Inlining Port. Vamos esperar ele terminar de fazer a instalação. E, maravilha! Agora eu vou abrir aqui ó, no meu VSCode, o projeto. Eu vou só organizar aqui, assim, pra ele ficar aqui do lado, e o emulador ficar sempre visível aqui. Deixa eu dar um close app aqui, vamos só dar uma organizada melhor aqui ó, deixar assim que aí fica mais organizado. Então, show! Beleza! Agora o que a gente precisa fazer pra utilizar o arquivo separado é adicionar esse plugin aqui ó. A gente adiciona esse plugin aqui dentro do babel.config.js. Adicionamos aqui o plugin do Inlining Port, dizendo as extensões que a gente vai utilizar. Ou .md ou .mdx. E também a gente precisa criar esse arquivo aqui ó, metro.config.js e adicionar aqui as extensões que a gente vai utilizar. Tá vendo? Então, beleza! Fizemos isso e, por fim, a gente precisa adicionar uma tipagem global. Vou adicionar um arquivo novo com esse nome, globals.d.ts e adicionar aqui as declarações. Pronto! Instalamos o rnmdx e também fizemos a configuração pra poder utilizar isso como um arquivo separado se a gente quiser. Se eu quiser usar como um arquivo separado, eu posso criar, por exemplo, aqui ó, na raiz do projeto. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor. Eu posso criar aqui ó, um content, por exemplo, .mdx, tá? Então aqui temos já o nosso arquivo pra definir dentro dele o nosso conteúdo mdx. E aí a gente vai usar a síntese do markdown pra poder então escrever esse conteúdo, ok? Bom, então recapitulando só pra gente ficar junto aqui na mesma página. Fizemos a instalação do rnmdx, fizemos aqui a instalação do inline import, ok? Vou vir até aqui pra te mostrar, ó, do rnmdx e do babel plugin inline import. E aqui a gente tá adicionando dentro do nosso metro, ou melhor dizendo, dentro do nosso babel.config.js, o plugin aqui pra lidar com essas extensões. Também adicionamos esse metro com esse conteúdo aqui, ok? E também a gente criou um arquivo content.mdx pra gente colocar aqui dentro o nosso conteúdo. Perfeito? Então temos aqui o que a gente precisa. E agora, olha só, eu vou criar dentro desse content, olha só, vou colocar por exemplo assim, ó, mdx no react-native. Então se você conhece bem o markdown, sabe que isso daqui equivale a um h3, por exemplo, né? Que seria um título h1, um h2, um h3. E também a gente pode utilizar junto tags html. Por exemplo, ó, eu vou utilizar aqui a tag h4, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, utilizando jx com markdown, por exemplo, tá? Aqui seria um parágrafo se eu escrever qualquer coisa aqui, sem utilizar uma dessas tags. Eu vou colocar, por exemplo, o mdx. jx permite que você use jx com markdown, com markdown para criar, para criar e exibir, vou quebrar aqui, ó, para ficar mais fácil para você visualizar, para criar e exibir conteúdo na sua, no seu app. Pronto, vou colocar dessa forma, tá? Então, temos aqui um título, temos aqui o que a gente está usando como subtítulo. Eu poderia fazer desse jeito também, né? Fazer assim, mas eu quero te mostrar que dá para você usar também tags do html aqui dentro também, ó. E eu vou usar aqui o h4. A gente também pode usar, por exemplo, aquele coach. Vou colocar mdx é igual markdown mais jx, né? Esse coach aqui é para você criar uma referência, usar aqui uma citação, né? Então, aqui tem esse elemento aqui. E vamos colocar um link, ó, para saber mais. Vou colocar entre colchetes aqui, ó, um clique aqui. E aqui, entre parênteses, vou colocar o site aqui do próprio markdown. Vou copiar e vou colocar aqui, nem precisa ser entre aspas, e coloco aqui direto, tá? Então, o que que temos aqui? Temos um conteúdo aqui com um conteúdo sendo definido com o markdown. Então, a gente tem aqui título, um subtítulo, um parágrafo, aqui uma citação e aqui a gente tem um link. Agora, a gente pode usar esse arquivo lá dentro da nossa aplicação para exibir ele, tá? De que forma, ó? Eu vou vir aqui no app.ex, eu vou tirar esse status bar que eu não vou usar por enquanto, e vou tirar todo esse conteúdo aqui por enquanto, tá? Aqui eu vou recolher. Eu vou até deixar ele num arquivo separado, ó, styles.ts, para a gente dar uma organizada aqui, ó. A gente traz ele para cá. Vamos só exportar ele para conseguir utilizar. A gente importa o stylesheet aqui, ó. Só que aí a gente pega ele de dentro de React Native. E aqui, ó, a gente importa esse arquivo de estilo que a gente acabou de separar aqui. Pronto. Ficou bem mais enxuto o nosso código, né? Agora a gente importa, ó, aqui a gente vai importar do React, ou melhor, RNMDX. Agora a gente vai fazer a importação para poder utilizar. E a gente vai usar aqui dentro, ó, o renderMDX. Podemos utilizar ele aqui, ó. Pronto. E se eu quero exibir conteúdo dentro dele, ó, eu vou pegar e importar aqui o content. Ponto barra content.mdx e vou colocar ele aqui, ó. Content. Simples assim. Agora vamos executar a nossa aplicação para ver como que ficou o que a gente acabou de fazer, ó. npx.expo.start para a gente poder executar a nossa aplicação. Letrinha A para abrir aqui no emulador. E agora a gente espera a nossa aplicação terminar de executar. Já está carregando. E você vai ver que ele vai exibir ali dentro da nossa aplicação um conteúdo que está dentro do nosso arquivo que a gente criou utilizando Markdown. Olha só. Está vendo aqui, ó? Dentro do nosso content, ó, o MDX no React Native, ó, ele colocou maior. Aqui, utilizando o JTX com o Markdown menor, porque a gente utilizou um H4. Aqui a gente tem um parágrafo. Aqui está vendo que ele colocou com o visual, né, de uma citação padrão. E aqui para saber mais, ó, o clique aqui, pode ver que ele ficou com aparência menor, porque é um link. Tanto que se eu clicar nele, ó, olha só. Ele vai levar eu lá para o site. Olha só. Deixa eu colocar aqui um permitir. Eita, fechou meu emulador. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Que doideira. Vamos abrir ele de novo. Sem problemas. Espera ele carregar. Mas você já pôde ver que ele já exibiu ali o nosso conteúdo. Aí, quando eu clico no link, ele abre uma nova aba, né? Com um link para a gente. Redirecionando para esse endereço aqui, né? Abrindo esse endereço que a gente definiu. Vou apertar aqui a letra A para abrir novamente a nossa aplicação, né? O emulador já está aqui pronto. Vamos esperar ele responder. Vou tentar de novo. Ah, agora foi. Já ia apertar a letra A de novo, mas nem precisou. Então, ele já está carregando a nossa aplicação. Apertar um R aqui, ó. Ah, foi. Nem precisou também. Maravilha. Está vendo? Então, se eu clicar, ó. Clica aqui. Ele vai abrir o navegador com esse link que tem esse conteúdo. Que a gente definiu aqui, ó. Ó, ele está carregando, ó. Já entrou lá. Está vendo, ó. MDX.js.com. Está aqui, né? Vou voltar lá para o aplicativo. Para a gente poder continuar utilizando. Vou fechar a saba aqui, ó. Voltei para cá. Bom, então você viu que a gente consegue colocar aqui dentro de um arquivo separado, tá? O conteúdo para a gente renderizar ele aqui dentro, ok? Beleza? Então, bem legal. A gente tem aqui o conteúdo já aqui definido aqui dentro para a gente poder utilizar. Então, agora, vamos fazer o seguinte. A outra opção de utilizar essa estratégia é, ao invés de você usar um arquivo separado, você pode colocar aqui dentro também, ó. Por exemplo, ó, eu vou remover a importação desse arquivo e eu vou pegar esse conteúdo aqui, ó. Vou dar um CTRL A para copiar tudo, CTRL C e vou colocar ele aqui dentro. Só que aí a gente coloca aqui ele entre a famosa crase, ó. Vou ocultar aqui do lado. Vamos agora só indentar aqui, ó. Vamos fazer a indentação aqui. Aqui, ó, acabei apagando a crase sem querer. E aqui tem que colocar entre chaves. Pronto. Ó, vou colocar ele aqui. Pronto, agora sim. Então, dessa forma que também a gente consegue renderizar o conteúdo. Tanto que se eu mudar aqui, ó, por exemplo, ó, deixar só um jogo da velha, ó, ó lá. Então, ele vai aumentar o título. Se eu colocar dois, vai deixar um pouco menor. Três, ó, quatro e assim por diante, tá? Vou deixar aqui como três. Então, a gente consegue também trabalhar com o conteúdo aqui, tá bom? Beleza. Além de colocar esse conteúdo aqui dentro, utilizando, né, essas tags e formatação com o Markdown, a gente também consegue customizar os elementos aqui dentro. Ele tem uma propriedade aqui, ó, que é a propriedade de Component Styles. E aqui dentro, você pode passar um outro objeto. E aqui dentro, ó, vou apertar Ctrl barra de espaço. Olha só aqui, ele aparece. Várias opções de elementos que eu posso estilizar. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, o Block Coach, que é esse bloquinho aqui de citação. Eu coloco dois pontos, mais um objeto e coloco as propriedades que eu quero. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui que o Background Color dele tem que ser, por exemplo, um Red. Olha só, ele vai ficar vermelho. Eu vou colocar aqui um Padding de 24. Olha só, eu quero que as bordas sejam arredondadas. Um Border Radius de 7, por exemplo, ó. Então, você consegue também estilizar os elementos separados aqui. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, o Heading I4, que é o equivalente a H4 que a gente está usando aqui. Vou colocar, por exemplo, ó, o Margin Bottom de 32, ó. E ele vai empurrar o que está embaixo dele para baixo. Percebe? Então, a gente consegue ir também customizando esses elementos de forma aqui separada dentro dessa propriedade Component Styles. Mas, como eu disse para você, a gente consegue também utilizar dentro aqui dessa escrita que a gente colocou aqui, ó, desse conteúdo, aqui dentro a gente consegue também colocar componente. Por exemplo, ó, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui também um texto do React Native, então vou usar uma View e vou usar um texto. Eu vou pegar aqui dentro, ó, pode ser bem aqui depois, ó. Eu vou adicionar a View e eu vou adicionar o texto. O texto aqui dentro. Um Text. E aqui eu vou colocar, por exemplo, meu componente. Só de exemplo, tá? Meu componente. Agora, para eu usar a View e o Text aqui dentro desse Render MDX, e para ele entender que isso é um componente, é esses componentes que eu estou me referindo, aqui eu passo, então, ó, para a propriedade de Components, mais um objeto e eu passo a View e passo o texto aqui dentro, ó. E agora, se eu salvar, olha só. O que está aparecendo ali dentro, olha que legal, é um componente. Ou seja, dá também para usar os próprios componentes do React Native aqui dentro. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar um estilo para ele. E nesse estilo eu vou colocar um Background Color. Vou colocar uma cor cinza. E olha só, ele já ficou com a cor cinza. Também vou colocar um Padding de 24. E olha lá, tá vendo, ó? E vamos colocar também um Border... Um Border Radius de 7. Pronto. Tá vendo, ó? A gente tem a possibilidade também de fazer essa estilização. E você também pode ter seus componentes personalizados. Por exemplo, posso vir aqui e criar um My Component, por exemplo. E aí, claro, que poderia ter o nome que você quisesse. Vou pegar aqui, ó, e exportar... Vamos exportar o nosso componente. My Component. E aqui a gente vai ter o retorno do nosso componente. E aqui vamos pegar esse conteúdo, ó. Vou tirar ele daqui. Vou trazer ele para cá. Vamos só importar aqui a View do React Native. O texto também do React Native. Só tirar esse barra types aqui. E no lugar disso daqui, ó. A gente pode fazer a importação dele. Então, importe o My Component. E agora, ó. A gente vai usar aqui, ó. O My Component no lugar. E aí a gente coloca ele aqui. My Component. Ó. É a mesma coisa. Se eu tirar o My Component, sem componente. Coloquei o My Component. Tem lá o componente. Então, olha só que legal isso, né? A gente consegue utilizar componentes dentro dessa... Dessa escrita, né? Desse conteúdo com o Markdown. E também exibir o Markdown dentro da nossa aplicação mobile. Utilizando, então, o MDX na nossa aplicação. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa possibilidade. Se você já conhecia essa biblioteca e que dava para fazer isso aqui no React Native. E também coloque aqui nos comentários quais utilidades ou quais funcionalidades ou em que situações talvez você utilizaria essa ferramenta, essa biblioteca, essa possibilidade. Enfim. Coloque aqui nos comentários para a gente também compartilhar esses cases. E eu espero, claro, que você tenha gostado desse vídeo aqui onde eu trago essa possibilidade e te mostro. E eu quero voltar em outros vídeos também e mostrar mais alternativas de outras ferramentas bibliotecas que tem por aí. Além daquelas, claro, que a gente já utiliza para criar as nossas aplicações. Por favor, curta esse vídeo e compartilhe porque isso ajuda muito a gente, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e te vejo na próxima. Valeu!